Uhul, delícia de atmosfera hoje, visibilidade não muito boa, como era de se esperar, porque não tem muito vento, mas cavó, que nem uma nuvem no céu, e zero de turbulência, perfeito para voar. O motor está muito gostoso, redondinho, redondinho. Chegamos aqui a 4.500 pés, então vamos reduzir um pouquinho a potência. Então o que eu tenho aqui no meu painel? Vamos mostrar. Em primeiro lugar, eu tenho três grandes blocos aqui no meu painel. Eu tenho aqui os instrumentos de pilotagem, aqui no meio navegação, e aqui os instrumentos de motor. Eu tenho aqui no meio, eu tenho o meu instrumento principal de voo, que é o meu horizonte, e é um Garmin G5, então ele é bem completo. Ele me mostra também a minha altitude, me mostra também a minha velocidade, tanto indicada no ar quanto no solo. Agora eu estou com 108 de indicada e 104 no solo. Aqui eu tenho também a velocidade no ar. Esse é o instrumento mais importante para você voar, porque você precisa manter em uma determinada velocidade com relação ao ar, para não correr o risco de um stall. Então, principalmente na hora do pouso, na hora da decolagem, é fundamental monitorar essa velocidade. Aqui eu tenho a faixa branca, que é a faixa onde eu posso usar o flap, então ela começa em 45 milhas por hora e vai até 80 milhas por hora. a faixa verde, que vai de 60 até 120, que seria a faixa normal de utilização, e a faixa amarela, que seria uma faixa já de atenção para a velocidade máxima que eu posso atingir com esse avião. Se chama VNE, velocidade nunca exceder. Então aqui, a minha faixa amarela começa em 120 milhas, vai até 140, 140 milhas por hora, 145 milhas por hora. Eu tenho uma faixa vermelha que me indica a velocidade nunca exceder. Tem uma velocidade que eu não posso exceder, sob risco de dano estrutural na aeronave. No meu caso, que com o motor que eu tenho, eu consigo, em voo nivelado, chegar no máximo a 120 milhas por hora. Mas se eu começar a descer um pouquinho, é bem fácil ganhar velocidade e passar de 130 a chegar em 140. aqui eu tenho o meu, no popular a gente chama de pau e bola, né? Que é o que mostra se a aeronave está em voo coordenado ou não, ou seja, se ela não está derrapando, se ela não está voando desequilibrada, né? Eu tenho que sempre manter essa bolinha no meio aqui, para garantir que eu tenha a melhor sustentação e a melhor performance na aeronave possível, né? Em algumas situações específicas, eu posso voar descoordenado. Por exemplo, quando eu quero fazer uma glissada, que é uma descida, quando eu desço eu tenho a tendência de ganhar velocidade, então às vezes eu quero descer para pousar. Então eu não quero ganhar velocidade, porque eu vou pousar. Então eu desço derrapando de lado, essa manobra a gente chama de glissada. Quando eu faço a glissada, a bolinha sai do lugar, sai do meio, eu vou completamente descoordenado, mas aí é proposital, né? Em voo normal, como eu estou fazendo agora, eu mantenho a bolinha sempre centralizada. Aqui eu tenho os RPM do motor, na verdade é um instrumento de motor, deveria estar daquele lado lá, mas faltou espaço lá, ficou aqui, e aqui eu acho muito bom, porque eu acho bom monitorar o RPM do motor. Aqui eu tenho o meu altímetro, né? Então agora eu estou aqui a 4.700 pés, vou descer um pouquinho, porque a altitude aqui nesse corredor, nesse sentido, ela é de 4.500 pés. Você vê que eu começo a descer, aqui eu já, aparece aqui no meu horizonte artificial, que eu estou indicando para baixo, e a minha velocidade já cresce rápido, ó. Já vai bater lá em 120 milhas por hora. Como eu vou descer bem pouquinho, não tem problema. E aqui eu tenho a minha velocidade vertical, então aqui está mostrando, ó, estou descendo a 100 milhas por 100 pés por minuto. É uma descida bem tranquila, bem normal, que você faz quando você está em cruzeiro, como eu estou agora. Se fosse uma descida para pouso, eu poderia estar a 500 pés por minuto. Se numa descida realmente mais forte, eu desceria a mil pés por minuto. Se eu tivesse que descer glissado, por exemplo. Do lado de cá eu tenho também o afogador para ligar o motor. Eu tenho aqui os magnetos. Todo motor aeronáutico funciona sempre em duplicidade, né? Então eu tenho dois magnetos, um que liga metade das velas e o outro que liga a outra metade das velas. O magneto, ele funciona com o próprio giro do motor. Então mesmo se eu ficar sem bateria, por exemplo, ao contrário de um carro, um carro sem bateria ele morre, né? Motor de avião sem bateria ele não morre, ele continua funcionando, porque os magnetos carregam as velas com o próprio giro do motor. Evidentemente se eu ficar sem bateria e eu pousar, depois eu precisar ligar o motor de novo, eu não vou conseguir ligar. Então aqui eu tenho o meu iPad, onde eu tenho a minha navegação, aqui a minha rota, etc. Muito bom, por sinal, usando o EvacSul. E ele, o iPad, ele pode se desligar com uma, ele desliga sozinho, né? Com uma temperatura ambiente acima de 50 graus. Então, ele não é totalmente homologado para a aviação, né? Mas é muito difícil eu chegar nessa temperatura aqui, em altitude dificilmente. No solo é possível, mas aí se eu ficar com ele parado no solo, eu tiro daqui de dentro, eu não deixo ele aí. Aqui embaixo eu tenho a minha chave, o Sky Master, que a gente chama, né? Então aqui eu ligo o controle Master, aqui eu ligo os aviônicos, aqui eu ligo o altímetro, aqui a bomba auxiliar de combustível, aqui luz estrobo, aqui luzes de navegação, que são aquelas luzes coloridas nas pontas da asa. Farol de pouso, que dentro da Terminal São Paulo a gente é obrigado a ligar, mas aqui eu estou saindo da Terminal, então aqui eu já vou desligar. Tem o beacon, que é aquela luzinha que fica piscando lá em cima, para avisar quem está em volta que eu vou acionar o motor. Luzes de painel, né? Não precisa, aqui é só para um voo noturno. E aqui o EFIS, que seria esse instrumento aqui, que eu posso desligar aqui. Ali na frente, a visibilidade não está boa hoje, mas eu já consegui enxergar a Tietê, e um pouquinho para a aeronave de Capivari, para que, oi, está na escuta? Bravo, o Delta Golf está na escuta. Não, não, eu sei de novo, para de voar um pouco. Não posso não, tem uma gasolina ruim aí para queimar. Não está bom, família do Papatui? Se você me convidar, eu vou. Ah, não tem lugar para ajustar hoje, tudo fechado. Fica para a próxima, bom voo aí, comando. Valeu, tomando, abraço. Então, como eu estava dizendo, aqui é o meu Skymaster, tá? Aí aqui eu ainda tenho um instrumento de navegação, eu tenho um GPS Garmin, que, na verdade, esse é habilitado, homologado para a aviação, né? Mas eu uso ele como backup, porque ele não é tão amigável, né? A telinha é pequena, o toque aqui é difícil. Então, eu costumo fazer minha navegação aqui. Se eu tiver um problema aqui, eu tenho isso como backup, né? Além de, evidentemente, a minha bússola, né? E aqui também eu tenho, também o meu, a minha proa também no EFIS. Aqui eu tenho o rádio, é um rádio Garmin também. Eu posso, então, monitorar duas frequências. Aqui eu estou usando uma frequência, que é a frequência livre, que eu saí da terminal de São Paulo. Mas eu estou monitorando também a frequência de corredores. Hoje, está impressionante. Não tem ninguém voando, então, não estou escutando ninguém nas duas frequências, né? Incrível. Aqui eu tenho o transponder. Então, o transponder aqui, por padrão, a gente deixa 2000, a não ser que o controle pague algum código diferente para você. Estou no modo alt aqui, então, quem lê o meu sinal, consegue saber a altitude em que eu estou também. Desse lado aqui, os instrumentos de motor. Então, aqui o EGT, que é um instrumento que mede a temperatura dos gases da saída do motor. Então, é uma forma de monitorar a sua mistura, né? Que é uma coisa muito importante, que ela determina o consumo e a performance do motor. Nesse caso específico desse avião, eu tenho um carburador Bing que regula automaticamente essa mistura. Então, a princípio, isso não deveria ser uma preocupação para mim, porque eu não preciso regular a mistura como os aviões mais tradicionais precisam. Mas é uma coisa boa de monitorar. Então, eu instalei um EGT. Antes, a mistura estava muito rica e estava gastando muito combustível. Então, agora, eu afinei um pouquinho a mistura. A temperatura com isso sobe um pouquinho, mas ainda muito abaixo do pico de temperatura que esse motor aguenta, né? Então, estou voando aí de uma forma bastante conservadora em termos de manutenção de motor. E, ao mesmo tempo, economizando mais combustível. Hoje, eu faço com esse avião mais ou menos 20 litros por hora, na média. É um consumo bastante bom para um motor jabiru, 6 cilindros, com 120 HP, né? É praticamente um consumo equivalente ao que se faz aí num avião com motor rotáxico. Então, aqui eu tenho o EGT, temperatura dos gases, desaustão. Aqui a temperatura, a pressão do óleo, né? Ok, está no meio, está normal. Aqui a temperatura do óleo, ok, também está no início da faixa verde. Aqui a temperatura do cabeçote, o CHT, está em 250 graus, o máximo aí é 390 graus. Quer dizer, também, as temperaturas estão excelentes aqui. Aqui no EGT também, eu poderia chegar a 1.200 graus, estou em 1.000 graus também, excelente. Aqui a pressão do combustível também, estou na faixa verde. E aqui o voltímetro também. Então, com o motor aqui a 2.600 RPM, eu estou lá no máximo da faixa verde, está perfeito. Aqui embaixo, eu tenho o meu indicador de compensador, ou trim, como chamam os americanos, né? Um avião, depois que você nivela, ele, às vezes, tem uma tendência a subir ou descer um pouco. Então, aí, a gente compensa um pouquinho lá atrás o elevador, né? Para que ele mantenha a altitude que você quer. E aí, é um ajuste fino, que aí você não precisa ficar o tempo inteiro segurando, fazendo força aqui. Então, aqui é o indicador de compensador, né? Ali eu tenho uma tomada USB, e ali os plugues para o fone do segundo e-triculante. Como que eu gosto de voar? Aqui eu estou no meu cruzeiro econômico, 105 milhas por hora, mais ou menos 90 nós. Estou voando a 2.600 RPM, cravadinha, esse é o meu regime econômico. 4.700 pés. Então, aqui está perfeito, assim, para um voo, vamos dizer assim, de... cruzeiro, né? Aqui eu estou a oeste da Terminal de São Paulo. Então, aqui é uma região de... classe Golfe, né? Que a gente chama que é o espaço aéreo com, entre aspas, o menor nível de controle. Bravo Delta Golf está na vertical de cerquilho a 4.500 pés. Segue na magnética 270, Bravo Delta Golf. Quando a gente voa no sentido oeste, a gente tem que voar em níveis pares. 2.500 pés, 4.500, 6.500 e assim por diante. Quando eu venho no sentido leste, aí são níveis ímpares. Então, 3.500, 5.500 e assim por diante. Então, eu estava indo para lá a 4.500, eu vou descer agora para 3.500 e vou voltar no sentido leste e volta para Capivari e Americana. Bravo Delta Golf está na vertical de cerquilho a 3.500 pés. Segue na proa de Capivari e o Bravo Delta Golf. E aí E aí Tchau, tchau.